Fala galera, belezinha com vocês? Aqui é a Kai, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal com a Suits e o Boa, hein galera? Hoje nós estamos aqui com mais um vídeo de Minecraft e dessa vez trago pra vocês mais uma parte daquele mapa muito louco gigante onde temos que completar todas as missões com apenas meio coração e pra estar aqui jogando comigo eu chamei o Gustavo, falei Gustavo? Ué, tudo bom? Eu sou o Gustavo e cara, você tá me devendo uma coisa Não, tá louco mano, o cara já chega já bancando, achando que tá podendo né, pelo amor de Deus Eu tô achando que está louco mesmo, viu? Olha só isso galera Mas enfim, vamos ver o seguinte, eu queria muito pedir o apoio de vocês deixando aquele likezão maroto que é muito importante e também o seu comentário pra estar recebendo os próximos vídeos do canal porque o algoritmo do YouTube mudou e agora ele entende que você gosta do canal quando você se inscreve, marca o sininho, deixa o comentário e também o seu like, ok? E o canal do Gustavo vai estar aqui na descrição, passa lá e se inscreve também Bom, vamos lá Gustavo, a gente tem que... eu acho que a gente vai ter que desvendar o sistema gigante é o maior sistema de redstone que eu já vi na vida Eu já não sei fazer redstone normal, né? Imagina gigante Então, a gente vai ter que descobrir Ó, tem um baú aqui Cara, sabe o que eu descobri? O que? Ah, aqui ó, aqui ele meio que mostra maquete Ah, verdade Ele fez isso daqui em uma forma gigante Sim, cara Que é descobridor de mistérios, viu? Nossa, até que o Gustavo é um pouquinho inteligente, né galera? Muito inteligente eu sou, né? É Bom, temos aqui, olha só É, a gente vai ter que chegar até a tocha de redstone É o único objetivo desse mapa Ih, lá em cima? Lá em cima Você tá maluco? Pera aí que eu vou te ajudar A única entrada que a gente tem aqui Nossa, muito obrigada Ué, tem uma porta aqui, mas não tem como entrar não, é de ferro Não, então, é que você não é proviente de QI alto, né? Porque tem um botão bem aqui Aonde, 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 aonde? Ih, agora que você não ouviu vai ser mais difícil de mostrar Porque eu tô lá de dentro Tá Eita, desculpa Você quer guerra? Não, não, sem guerra Sem guerra, Gustavo Ó, é o seguinte A gente tem um sistema aqui O que eu tenho que fazer com isso? Será que eu tenho que mexer aqui no repetidor? Ah, não dá pra mexer não O que? Como é que tu fez? Eu apertei um botão aqui, ó Hum, pera aí, calma aí, calma aí Eu acho que passa energia assim, ó Ah, e não é que é mesmo? Olha lá Foi, foi E agora? E agora tá passando Tá passando Ah, já sei A gente vai ter que ser impulsionado lá pra cima Então, bora E apertar o botão ali, né? Ih, não, botão não sei Não vi botão não Tem um botão ali, um botão de madeira ali Pera aí, eu tô ativando aqui o sistema Pronto, agora é só ficar aqui Vai, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver se é botão Obrigada Eu não acredito Você quer guerra mesmo? Você ativou o botão, eu te matei e peguei o super poder, mano Genial, genial Vai querer ter guerra mesmo Acabou, acabou E agora eu não sei o que que faz aqui, não Então, você vai ter que passar energia, Gustavo É Eu não tô conseguindo passar energia aqui, não O que que tá acontecendo? Não, você vai ver Cuidado, dá uma espada Não, aqui não tem checkpoint Não, 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 não Não começa Aqui não tem checkpoint, não? Tem, não Sério Sem graça Ih, aqui em cima não tem nada Aquilo é as galas Ah, não acredito, velho Que tu fez eu voltar pra cá Como é que tá aí embaixo, aí? Não, chegou Chegou com essas palhaçadas Sério, deu, já deu Já deu Na moral, já deu Ih, agora não tem como uma descida aqui Ah, tem um bardão d'água ali, sou Não, aí você tá falando antes de eu mostrar É, mas Sem noção, né? Que tem ninguém vendo Só você Não, é porque eu sou doido Pera aí, eu tenho que ativar aqui Esse Esse, beleza Passou aqui Foi Esse Passou, beleza Nem vem aqui batendo em mim, tá? Não, parou Parou com isso, sério Não tem como não Você não tem como terminar o mapa não Você também parou, ó Tô de boa aqui Tô de boa aqui, ó Parei, parei, parei Bora, bora Deixa eu passar aqui, galera Deixa eu ver Tá Aqui tem o quê? Ah, a gente vai ter que acertar aquele Na verdade, aquele é um vaso de flor Não é baldão, não? Não, é um vaso Ih, rapaz Então vai Dole uma Dole duas E Uau Ai, nossa Eu senti O meu pézinho batendo na quina Ah, mas se acertou Eu tenho que acertar também Pera, deixa eu Uau Uau Ué, não quer subir, não Opa Opa Quase que eu caí Nossa Calma Tem que tomar cuidado Se cair ali embaixo, morre Pois é Esse que é o porém Por uma noidece Aqui Onde, cara? Calma Aqui, olha Aí Não é perto desse botão, não Tem que fazer aqui Ih Nossa Eu acho que eu já sei o que tem que fazer Eu também, né Tem que montar em cima do porco, não é não? Vai lá Miau Ai, eu vou Olha cá, olha cá Olha eu indo com o José Valdo Vai, vai, vai Bora, José Valdo Que loucura, mano Deixa eu ver ali Ah, tem nada Vou descer aqui a escada Beleza O que eu tenho que fazer aqui? Tem outro botão aqui, Gustavo Cadê você? Espera, me espera Vamos ver igual o caso aqui Calma Vamos ver Ih, outro Lá pra frente Nossa Vai Uau Nossa senhora Lá em cima Lá em cima Do lado Isso Vai, vai Bora, José Valdo Nossa, agora a gente vai ter que fazer um parco Ih Vai Não é bom não, hein Vai, 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 vai Opa Ih Peraí Você quer bloco invisível, será? Pulei pra tu ver Isso, vai na frente Nossa senhora Vai, 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 pode ir Porque senão um empurra o outro Nossa senhora Tô com medo Meu Deus do céu Pera É um caminho de redstone invisível, velho Olha isso Nossa senhora Eu pensei que ia cair Meu Deus Meu Deus Consegui? Eu sei Conseguimos Consegui E agora? E agora? Agora pra onde nós vai? Agora você pode cair ali embaixo Acho que é ali embaixo Vamos cair pra ver? Vai lá Ih Nossa Não é cair não não Peraí A gente vai ter que descender devagarzinho Ah Depois eu só coba Você que eu consigo passar aqui? Ui, eu consigo Como é que tem esse caminho aqui? Não entendi Não Agora me espera, me espera, me espera Você fez eu de cobaia Ah, não acredito, mano Eu caí sem querer Fez eu de cobaia, tá vendo? Nossa, galera Pesadão, hein Peraí Deixa eu ir aí pra me pegar o super poder Junto Não Ah, não Ah, não, cara Você pesou aqui Olha Olha Ela pesou aqui Fica aí Tá gordinha, hein Fica aí Vai, acerta É eu Consegui na primeira Ninguém acertou, velho Olha isso Eu nem subi pra te avisar, tá? Vai, passa aí Isso Nossa, subi o negócio antes da hora Agora eu salvei, mano Aí Pronto Vai, você ativa Vai 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 Tô pra trás Ué, eu nem fui Ah, é porque Ou vai, ou vai outro, né? Então é um de cada vez Não, dá licença Não, eu primeiro Eu primeiro Sai Eu, eu, eu Eu, eu, eu Eu cheguei rápido Eu cheguei antes Antes de você apertar Peraí Sai Sai, mano Adeus Adeus Oxe Por que que eu morri aqui em cima? Ah, porque eu te matei Ué, não tem lógica Eu tava flutuando Hum Ah, não Ah, não, 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 não Não, não, não Nossa, é minha vez agora É minha vez, vai Ah, não Isso aqui é complicado, hein? Isso aqui é complicado, hein? Negócio aqui Acertar isso aqui é Pera, deixa eu ir Vai Vai, vai Vai, 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 vai Vai Aí, pronto Ih, agora é eu Vai lá, boa sorte Quando isso eu vou indo Ai, meu Deus do céu Se eu não tivesse feito eu de cobaia Tava tudo beleza Olha aí, eu tô morrendo, velho Aqui Tudo errada Eu não tô entendendo Será que bugou? Não, peraí Vou mostrar pra você que não Vai lá, vai você lá Vou ativar as coisas aqui, peraí Sim, lógico, velho Calma aí, ó Fica vendo Fica vendo como é que se faz aqui Vai Go, 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 go Cuidado pra você não morrer aí também Vai, 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 vai Aí Aí Ah, que beleza Você ficou vivo? Ó, é lógico Mas por que que eu morri? É porque você é ruim Ah Aí, pronto Peraí, deixa eu ficar aqui em cima Deixa eu ver Eu tô morrendo perto da escada Aí, eu não posso Não pode ficar perto da escada Quando tá saindo a levitação Ah, mas você quer ficar perto da escada também Vai Uau Uau Nossa Aí, consegui Exatamente O que eu já sei de cor Como é que é, né Opa Bora, jantaral Só vai, fio Vai Vai Chega lá embaixo Cuidado, mano Me dói nem mim Esse porco morrendo Ai Vai, 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 vai Vai Agora, jantaral Yes Agora tem que fazer o parkour aqui Agora é o parkour Esse parkour aí é É louco O parkour Que é Uh Uau Uau Foi 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 Nossa, meu Eu tô profissional No parkour Uh Pera Nossa, senhora Nossa, senhora Jesus Vai, cara, você consegue Socorro Nossa, senhora Meu Deus do céu Tá, aqui a gente vai ter que descer Pera Hum Não é por aqui não, Sal É por aqui, ó Entendi já Entendi já também É aí É Aí, aqui Ih 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 Aqui Aqui Agora tem um botão aqui pra apertar Aí Vai, você apertou? Tem que subir um de cada vez, eu acho Tá bom, você é primeiro, vai Vai Olha lá o janeiro da balda aí Eu consigo clicar nele aqui? O que vai acontecer com ele? O que vai acontecer com ele? Nossa, senhora Pera, deixa eu ir de novo, vai Deixa eu apertar, você clica Deixa eu apertar e você clica, vai Nossa Nossa Pera, pera Não, não, de novo, de novo Me desconcentrei, me desconcentrei Calma Deixa esses aí ser lançado Nossa senhora Misericórdia Vai Aqui Ué, por que que eu tô batendo na cara ali, mano? Deixa aí de novo, vai Eu quero subir nele Você quer subir? Pera aí Tem que subir pelo parco ali, ó Não é assim não Não Ai, ainda bem que não morro Vou, 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 vou Voa, voa Nossa senhora Cheguei aqui Cheguei aqui, Gustavo Tô te esperando O meu, o meu não Nossa senhora, chegou na lua Nossa senhora Chegamos aqui Ó, tem um botão primeiro Pera aí Cassius, acabou Acabou o mapa Também quer meu nome Que Cassius Não tem como não É eu mesmo Aí Agora apareceu Tem os créditos aqui Do Zeke Gamer Que é o criador desse mapa Sensacional Galera Muito fera mesmo Geralmente eu vejo esses mapas De meu coração aí Modo parkour E aqui É um desafio Que você tem que conseguir concluir Pra você ir passando de fase Pra fase Muito genial Mesmo Então espero que vocês tenham gostado Se gostaram já sabe Deixa o like maroto Que é muito importante Compartilhe com os amigos E deixe aqui nos comentários Hashtag Acabou Uhul Se você assistiu até aqui E dá um tchau pra galera Gustavo É isso aí galera Bora deixar o likezão maroto Que ajuda muito aí O crescimento do canal Obrigado a todo mundo Que acompanhou nós Nessa saga aí Pra completar esse mapa E eu tenho pra fazer uma coisa aqui Uhul É bom Meu Deus Um abraço Lá embaixo Nossa senhora Mano Gustavo testa Pra ser esse da gente Galera Mas é isso Muito obrigado a todos Vocês que assistiram até aqui E até o próximo vídeo Fui Tchau Tchau